O PRONASC, na época, nós, pobres, os trabalhadores rurais, não tínhamos direito de fazer os seus projetos. Não tínhamos direito. O Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, qualquer um banco, era só para os latifundiários, só para os ricos. Pobre não tinha direito de entrar no banco para fazer projetos. Pobre tinha direito de ir na porta do banco se fosse para ir pedir esgola, porque para entrar não tinha direito não. E hoje, graças a Deus, todos os pobres têm o acesso ao banco, o acesso ao crédito. Vai lá no banco, tira o seu dinheiro e ele sabe aplicar, né? Ele aplica na agricultura e é por isso que o pobre está se desenvolvendo mais e está vivendo melhor, né? É assim, o PRONASC. O PRONASC mulher, que também nós mulheres, sabe, na época que nós não tínhamos direito a nada, né? Mas hoje também tem o PRONASC mulher, também tem o PRONASC jovem.